A agonia da espera, quase 700 mil pessoas aguardam sua vez para fazer uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. São meses na fila enquanto a doença progride. Durante exames de acompanhamento, após a retirada de um tumor, a Ana descobriu o retorno de um tipo de câncer raro na região do rim. A indicação médica é de cirurgia, pela qual ela aguarda na fila no Sistema Único de Saúde há sete meses. Está agoniante, na verdade, eu diria. Fiz todos os exames que foram pedidos, tomei todas as vacinas que pediram para tomar. E de lá para cá não tem data marcada, só consultas para que eles não me percam dentro do sistema e aguardando. A Ana não está sozinha nessa espera. De acordo com o Ministério da Saúde, a fila de cirurgias eletivas no SUS ultrapassa 679 mil procedimentos. A pasta diz que liberou 103 milhões de reais por meio do Programa Nacional de Redução das Filas, lançado em fevereiro deste ano. O valor é suficiente para a realização de menos da metade dos procedimentos necessários. Os recursos foram repassados até o momento a 17 estados e ao Distrito Federal. Entre os procedimentos mais listados estão retirada de útero ou vesícula biliar e cirurgias de hérnia e catarata. Para um idoso, que é uma doença de idosos, a visão prejudicada é um fator de risco para cair. E é um idoso que cai, se quebra, se machuca, sofre todas as consequências nocivas disso. A pandemia, que interrompeu a realização de cirurgias eletivas, é uma das causas da demanda reprimida. A gente já tem uma média de procedimento superior ao que a gente tinha antes da pandemia. Então, a tendência é que até o final do ano a gente consiga diminuir ou até mesmo zerar essa fila de procedimentos eletivos que ficaram represados durante o processo da pandemia. O Hospital São Paulo, da Unifesp, onde a Ana aguarda na fila, disse em nota que a paciente está sendo avaliada por uma equipe multidisciplinar e que o retorno está agendado para o começo de junho. Por enquanto, fica o sonho de retomar a vida. Só de você estar viva, de você estar curada, de você poder fazer tudo, acordar de manhã sem ansiedade, né? É o que eu me imagino. Obrigado. 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 Obrigado.